O esporte e a saúde andam juntos na nossa Marabá em ação. O torneio de jiu-jitsu com a participação de mais de 600 atletas entre 4 e 17 anos foi um show. Teve dia do ciclista com a galera do pedal pelas ciclofaixas da cidade. Mais de 150 atletas chegaram junto. O esporte, promovendo mais saúde, voltou aos bairros com o projeto Ginástica para Mulheres. O projeto é realizado em 20 bairros com mais de 1.800 participantes e o campeonato marabaense de futsal voltou com tudo. Mais de 10 equipes da primeira divisão movimentaram as quadras da cidade. A final foi no novo ginásio da 16, agora com piso especial para os talentos marcarem aquele golaço. E o verão esporte ativou o modo natação com a travessia do Rio Tocantins com mais de 70 atletas. Essa é a nossa Marabá garantindo mais do que nunca qualidade de vida por meio do esporte, da saúde e da inclusão. Prefeitura de Marabá, terra de gente trabalhadora.